Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Secretários de Estado, caros colegas deputados. Em primeiro lugar, fazer uma referência absolutamente justa à capacidade de reinvenção que o poder local teve nos últimos tempos em relação ao combate à pandemia. Foi extraordinariamente importante percebermos como cada autarca, como cada autarquia, conseguiu de forma absolutamente exemplar sair daquilo que era o modelo de trabalho, o modelo de atuação e articular-se em plena parceria com o que foi o setor da saúde e o setor de apoio às IPSS. Nunca é demais relembrar que, de facto, o poder local tem esta capacidade e este espírito de proximidade que consegue, em muito curto espaço de tempo, criar e fazer coisas absolutamente incríveis como o combate à pandemia do Covid-19. A forma como o Governo e o Ministério do Ambiente tiveram a capacidade de perceber que existiam uma linha de apoio ao Banco Europeu de Investimentos e que essa linha, ao contrário do que já aqui foi dito, só tinha sido utilizada em 70 milhões de euros por 200 municípios que contribuíram dívidas às águas de Portugal, representa bem a forma aberta como cada uma das autarquias quis escolher o caminho de anular essas mesmas dívidas ao setor águas de Portugal. A forma como estes 130 milhões de euros podem trazer um acréscimo de tesouraria às autarquias, mas também à sociedade económica em social à escala nacional, é extraordinariamente importante. Perceber que estas autarquias queiram celebrar este acordo, onde regularizem à partida 50% das dívidas às águas de Portugal, tanto no setor empresarial do Estado como as empresas multimunicipais e intermunicipais, é extraordinariamente perspicaz perceber que num momento destes conseguimos injetar de forma absolutamente líquida dinheiro junto de cada um dos concelhos, das regiões e à escala nacional. Deixar uma nota absolutamente relevante de um país que foi absolutamente frustigado pela questão do Covid-19. O primeiro-ministro italiano anunciou há bem poucos dias que tinha uma linha de 200 milhões de euros para 5 mil autarquias dentro do país e em Itália. Esta medida vem trazer para Portugal, para cerca das 200 autarquias que tinham dívidas às águas de Portugal, de forma absolutamente imediata, 130 milhões de euros. Congratulamo-nos que existe esta capacidade de articulação e de esta rapidez em relação à resposta como se necessitam fazer face a pagamentos ou contribuir na agilidade para que o poder local responda às suas populações da forma mais assertiva e racional possível. Obrigadíssimo.